Música Fala galera, começa contigo, aqui falando no intro dessa vez pro vídeo a vocês Muito divertido de Digimon, eu espero que vocês amam Então já vai deixando aí o seu beijo, like, aproveitando, segue nas minhas redes sociais Que vão tá tudo aparecendo aí na tela E também se inscreve no canal que é muito importante Só que ainda mais importante, você ativar o sininho para receber as notificações aqui do canal Porque temos vídeo todos os dias às 11, às 14 horas, 18 horas da tarde, ok? Então você passa esses três horários que você não vai se arrepender, você vai adorar os vídeos Eu te prometo isso, então assiste que você vai amar, ok? E hoje, estamos aqui junto com o meu amigo, ó Paulinho Oi Oi, Nífero Ai meu Deus do céu, eu quase fiquei surdo Oi, tudo bem meu filho? E aí meu querido, hoje viemos aqui para fazer uma coisa pra você Não, brincadeira Paulinho, hoje não é pra você não Hoje Ufa, já tava ficando alegre de novo, criando expectativa É, mas você esqueceu de uma coisa também, né? A próxima vez que for fazer uma coisa pra você vai ser eu passo ou desmota nível 80, né? Então tipo, não sei se você vai gostar, mas... Bem, continuando aqui Então Ah, mas eu vou ser o mais forte Uh, 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 uh Não, não, só não deixar, eu posso desmota o meu de mão até o nível 200, e aí? Hum, tá, você vai ficar aqui comigo, pano? Não, eu, eu, não, eu fico, sei lá, uma hora Eu fico pano aqui, aí, eu fico pano, deu um mó tempo também Mas, olha só, hoje Paulinho, viemos aqui para fazer uma coisa Aí, ó, você não sabe, mas eu fiquei pano, ó, idiota E aí, ó, eu fiquei pano, o meu, meu tal garoto bom, e aí? Que agora é meu tal Tá, mas não foi 80? Não, foi 30 e pouco, 30 e pouco, por aí, mais ou menos Mas, bem, é parecido, 80 e 30 e pouco, assim, até a sonoridade é a mesma coisa, assim, sabe? 30 e pouco, olha Ah, eu também acho 80, é bem parecido a sua sonoridade, entendeu? E no caso, Paulinho, hoje vamos completar aqui e fazer o Digimon mais poderoso É, é um dos mais poderosos, pelo menos, fusões que existem agora É, queridão É o mais de todos aqui Que, no caso, antes de fazer isso, a fusão suprema aqui, a das mais fortes de todas Esse aqui é o que você precisa fazer, Paulinho, falando isso Mano, por que você não tirou isso aqui, velho? Eu passo aqui, me dá tristeza Você fica pra baixo, meu Deus do céu, de novo, não Tá, e no caso, eu vou primeiramente, antes de fazer tudo, vamos mostrar o desenho de hoje que foi enviado pelo nosso querido amigo Gabriel Kaleb Olha, só que o nome é diferente E no caso, ele botou Nitromon, ataca o Paulinho porque ele é chato É verdade, o Paulinho acha bem chato Ô, Nito, eu tô achando que eu tô descrito assim Assim, eu acho que eles não tão gostando de mim, não Não, não, é, Paulinho, por que? Deixa eu explicar por que? Porque nessa época que você trapaceou Eu não sei se esse desenho aqui é a ver com isso Mas o Paulinho trapaceou E aí, ele É, ele trapaceou E aí, o pessoal ficou bravo com você Porque você trapaceou Bem feito aí, ó Ações tem consequência, Paulinho Vai trapacear Depois Toma na sua cara aqui Tá Depois, tá bom, você que falou pra eu Depois da série aqui Depois, entendeu? Tá Nitromon Aqui, ó, ele muda Nitromon luta Caraca Olha o nitromon comparado a você Tá tipo assim Vou te pegar aqui agora O nitromon Não, não, o nitromon só vai sentar em cima de você Vai esmagar você Pá Vai esmagar com o peso dele assim Que ele parece o Hum, deixa eu ver Quem que ele parece? Peso grande Eu não sei o que que parece Deixa eu ver Vem cá, Nitro Aqui do lado O que que foi? O que que foi? Não entendi O que que você tá querendo dizer? O que que foi? Não, não, só tá vendo esse Se o nitro que ele fez aqui Parece realmente com você, ó Ah, tá Ah, é bem parecido Realmente me parecido mesmo Ok, então Olha só Vamos hoje fazer O Nitro O minimon O que que foi? Dessa vez foi você que esqueceu É, do pior que a verdade Então vai, me lembra então, Paulinho Pera, pera, pera Pera aí, Paulinho Pera aí, Paulinho Hoje vamos fazer o contrário Pera aí Fica ali, fica ali, por favor Ah, tá Nossa, Paulinho Eu me esqueci de uma coisa, Paulinho Eu Eu também esqueci Eu Eu tô brincando Eu tô lembrando aqui De onde mesmo que eu recebi esse desenho aqui? Você lembra, por acaso? Hum... Leva, 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 leva Ah, vai, então, vai, então É, você recebeu pelo Yahoo Pelo Google E também foi pelo... Tá, eu acho que não foi isso não, Paulinho Eu me lembrei aqui mais ou menos Eu já recebi, tá Eu recebi esse desenho aqui pelo meu Instagram Mas você também pode ver pelo meu Twitter Ou também pelo meu e-mail É, eu sei que Jesus tá vendo só pelo Instagram Mas eu tô pegando também do e-mail de vez em quando, sabe? Porque o e-mail e o Twitter É menos pessoas que enviam O Instagram tem muita gente que envia, entendeu? Então o próximo eu vou pegar pelo Twitter Então envia lá pelo meu Twitter E me segue lá E me segue no Instagram também Que é muito importante E vai estar tudo na descrição do vídeo, ok? Que que foi, Paulinho? Eu tô meio triste Por quê? Eu lembrei que eu perdi o meu companheiro aqui De fazer o passinho do Macon Jackson É verdade O Vini, a gente tem que... A gente tem que encontrar mais uma pessoa aqui Pra ficar junto com a gente, né? Enquanto o Vini não tá E aí ajudar a gente a encontrar o Vini É verdade Coitado, o Vini tá em Nova York Eu tô tipo assim, tipo bem triste com ele, sabe? Coitado Nova York? Só em Nova York? Só com o teleportador dele automático pra chegar lá? É complicado aqui Não, 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 não O Mal dessa ele deve estar atirando fora É, não Deixa eu te falar uma coisa aqui O Vini, ele me viu uma foto Tô brincando não O Vini me viu uma foto aqui De um avião assim Que ele foi de avião, né? E um avião enorme É um bong Ah, eu vi, eu vi Eu perguntei se era até do pai dele Ele falou não Eu perguntei, eu falei assim Se o pai dele ia ser um jatão gigantesco Eu perguntei se era do pai dele Ele falou assim Ah, esse daí eu já tinha uma mais paia do meu pai Aqui é o mais horrível Ele até falou que não queria andar nele Ele falou que eu me recuso a andar nele Eu só ando em aviões que for do tamanho de um país inteiro Falei, caramba, Vini É, foi isso que ele falou Ah, mas seria bom, imagina Era só você atravessar ele andando assim Que você já chegava no outro palco É verdade, olha só Agora vamos mostrar aqui O nosso metal garomão Olha só, Paulinho Ele tá ali Por que ele tem o nariz vermelho? Ele é o palhaço O que que tem, tem algum problema com isso? Não, não Pensei que tinha alguma ovelha que picou o nariz dele Não, 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 não Mas tudo bem Tá, olha só Eu posso andar Ah, minha luva acabou Você tem luva aí, Paulinho? Minha luva acabou É isso aqui? É, por favor Me dê a luva Não, não, não Paulinho, eu acabei de ver na sua mão, Paulinho Tava na sua mão que eu vi que tinha uma luva na sua mão É porque eu tava com frio Eu tava com frio e coloquei luva Ah, ah, ah Obrigado, tem que ser o mágico, tem que ser o mágico, querido Não, deixa eu subir em cima dele aqui Ele não voa Ele não voa Voa! Ah, ah, calma aí Ele voa assim, é só olhar pra cima Voar Aqui, ó Só toma cuidado que tá no final, sozinho aí também, viu? Pior que tá mesmo Não, mas é, acho que é cada montada que acaba um pouquinho Aqui, olha só Olha que legal Dá pra voar com ele aqui, ó Agora estou voando É só olhar pra cima que ele vai pra cima É só olhar pra baixo que ele vai pra baixo Vai pra lua, Nitro Vai pra lua É, vou pra lua, vou pra lua Uhul Ó, gente, será que dá pra ir pra lua? Queria que vocês botassem nos comentários Dá pra ir pra lua ou não Aquele lugar ali ou aquele lugar Eu não sei, gente Eu queria ir muito pra esse lugar, entendeu? Só que eu, Paulo, tava querendo ir Só que Como é que vai? A gente não sabe, entendeu? Aí a gente podia jogar na cara do Vinho, né? Tipo assim, ó Você tá em Nova York, a gente tá na onde? Na lua É, pelo menos na lua, entendeu? Assim Nova York é mais legal, né? Tudo bem Ok, continuando aqui Então Agora que a gente tem aqui o Metal Garurumon É muito bacana Que agora vai poder fazer a fusão E no caso Eu fui pegar o Agumon Consegui pegar o Agumon Com essas Largmite aqui Que é a carne larga, entendeu? E Fizemos já ele transformar no Greymon Agora Não fala, Paulinho Por favor Pelo bem da humanidade Alguém que tem a unha suja Ah, tá, é verdade Não, agora que eu percebi uma coisa Ele é amarelo, né? Agora que eu vi Não, na verdade eu não tinha visto isso Só que tipo assim É Não sei, ele não é bem amarelo Você sabe Mas ele é laranja Não, não, não Mas o besta O Greymon normal A unha dele é branquinha Entendeu? Essa daqui Tá laranja Porque ele deve ter Ele deve ser tipo Meio que um mini shine Sabe? Ele é meio pintado assim Sabe? Mas não é o diferente não Ele é a mesma coisa Inclusive aqui, ó Ah, realmente Ele consegue Até essas coisas aqui dele, ó O que? É preto Até azul É, exato Tá vendo? É meio modificado assim Mas mesmo assim Tipo assim Funciona a fusão Imagina, entendeu? Inclusive se eu apertar em joggers Deixa eu ver aqui É Joggers Quê? O jogo precisa ser nível 70? Parece que não vou ser só eu Que vou ter que upar muito Né, querida? É... Deixa eu dar uma olhada aqui Calma Será que os dois juntos Tem que dar 70? 28 46 Não, acho que não é isso não Tá Ah... Level Eu tô ficando triste Tá Bem, eu não sei Na verdade Eu acho que pra fazer isso também A gente precisa do outro Digimon evoluído, entendeu? Então a gente tem que deixar O nosso metal Greymon Forte Pra conseguir fazer a A Joggers, né? Que é a fusão deles, entendeu? Então O jeito é a gente deixar Esse nosso Digimon forte Então Vamos deixar o nosso Greymon forte O suficiente Se eu não me engano Ele precisa 33 Tá? Ele tá 28 Então vamos upar ele Pra deixar ele fortão Paulo, vem comigo Pumbir uma forte, beleza? Aproveitando seu pumbão Com o seu Vamos lá Deixa um pouquinho upado Do seu também Vamos lá Então, gente Olha só Conseguimos aqui Evoluir o nosso Melindo Greymon Para o Why Greymon Aqui? Que no caso é duas evoluções Mais pra frente Que deu um trabalho enorme Deu um trabalho enorme aqui Mas finalmente ele tá na última forma dele aqui Pra fazer a sua fusão Digimon Só que é o seguinte, Paulinho Eu acho que não vai dar muito certo Por enquanto, entendeu? Porque Eu acho que ele precisa estar em 60 Entendeu? Mas pelo menos conseguimos fazer Tipo uma outra parte Do que a gente queria Que é a fusão, entendeu? Tipo uma outra parte Da fusão Que no caso é conseguir As duas peças chaves Que no caso é o WarGreymon E o MetalGarurumon Que no caso A novidade suprema aqui É o MetalGarurumon Porque o WarGreymon Assim Ele é da hora Mas sei lá Acho que o que eu mais queria ver Era o MetalGarurumon E o WarGreymon E o WarGreymon Eu ganhei um ovinho também novo Um ovinho? Uhum Deixa eu ver, deixa eu ver Que nível tá seu Digimon agora, Paulinho? 49 É, tá quase, Paulinho Tá quase Deixa eu ver isso aqui Falta Falta porra Falta só 30 Falta 31 31 rapidinho Nossa, mas que isso? Oxi Foi de um Digimon que eu matei Que parece um Do Japão Como assim? Por quê? É que a máscara dele Era aquele símbolo do Ying Yang Ah, tá, entendi Não, mas é porque Aqui, ó É, Japão, tá certo É, não A Ásia, eu acho que em geral Mas, é Bem, o ovo dele pode dar 4 Digimões diferentes Renamon Yokomon Doarumon E também pode dar um Doomon Ou Kuzuhamon Obrigado, Paulinho, pelo ovo aí Tem que sua manhã de cara Valeu aí, gente Olha só Agora temos aqui o MetalGarurumon Que é muito bacana aqui Eu adorei o MetalGarurumon Ah, é? Tá bom, então Você vai saber a força do meu aqui agora Não, não faça isso, Paulinho A gente é amigo, Paulinho Não me dê Toma Seu ovo aí de volta Não, tem que Olha só Agora que a gente tem o MetalGarurumon E o Agurumon aqui Dois Digimões ultra fortes Que são das primeiras É, gerações, se eu não me engano É, não MetalGarurumon realmente é da primeira geração Tá certo E é muito bacana aqui Que agora a gente vai poder fazer tudo que a gente quiser Deixa eu ver se ele voa, inclusive Eu devolvi o ovo pra você, Paulinho O objetivo do coisa Aham, devolveu Devolva pra mim, então, por favor Ó, eu consegui Agora que eu percebi Eu consegui duas coisas que eu não tinha visto Não, eu falei luva, Paulinho Não ovo Ah, tá Entendi Bista Fica pra você Fica pra você Ó, deixa eu dar mais Ó, deixa eu ver se ele voa Ah, ele voa também Ele voa Ele voa de perna aberta Ele voa Não, ele é o Superman praticamente Aqui, ó Ele parece uma nave É, o Paulinho Ele é, tipo, bem alienígena mesmo Porque na cidade do Paulinho Tipo assim, lá É, tem, tipo É a cidade mais famosa a ver com alienígena no Brasil Se eu não me engano, né, Paulinho? Uhum É isso mesmo? Qual é a mesma que você falou? Varginha Varginha Cara, quem? Eu não sei Se você conhece Varginha, fala direito Varginha Varginha Se você conhece Varginha Bota nos comentários Eu nunca ouvi falar na minha vida O Paulinho Depois que falou pra mim Ah, fala o nome da sua, então Fala o nome da sua Bauru Bauru Não A sua que você tá morando Ah, do Japão? Ah, não, mas é diferente, né, Brasil? Ah, cala a boca Vai logo É, Caria Caria É É porque no Japão Ele sabe o nome, eu ia falar direito Mas no Brasil é Bauru, ó Quem conhece Bauru Ou Caria Que é do Japão aqui Bota nos comentários Quero saber também Qual que é o nome? Caria Aqui no Japão Bauru lá no Brasil Bauru Bauru, aquele que deu um chute no dedo Tá, então Olha só Bauru também O pessoal sabe bastante uma coisa Que era muito, tipo assim Zoada O pessoal ficava falando Ah, aquele lanche lá Bauru, aquele lanche, né? Deixa eu ver pra eu ver achar É porque Bauru tem um lanche chamado Bauru Não sei se você sabe, né, Paulinho? Não sabia, né? Você não sabia disso? Uhum Existe um lanche famoso pra caramba Nossa, Paulinho Mas que isso, gente Por isso que é alienígena aí Não tem nem lanche Bauru Que isso, gente Caraca, tem Ó, ele te mandou aqui, Bauru Olha que sinistro que ele é Vou te pegar Eu vou te pegar na saída Vou acabar com ele aqui, ó Acabar com você do caramba aqui, ó Já vai pegar ele, meu tal, garoto O cara tem uma faca aí Dá uma faca aí no metal aí, ó, querido Vamos lá, se é forte Vai amassar a facinha Vai amassar a sua facinha Pegar aqui, ó Ainda roubei a cura dele aqui É bom a gente farmar aqui, hein, né A gente perguntando onde coisinha Sim, sim, não Vamos pegar o máximo aqui, tá ligado Aqui é bom pra pegar aqui Vamos estocar Agora vamos estocar a cura infinita aqui, gente Vamos lá pegar o máximo de todos aqui Aproveitando Vamos upar eles, né Ah, agora que eu lembrei de uma coisa Deixa eu tentar fazer o Jogras aqui Aqui Não tá dando certo Paulinho, eu acho que ele precisa estar em nível 70 mesmo, Paulinho Por quê? Tá falando aqui, ó Jesus Jogras, Evolution requer dois Digimon Mas eu tenho dois Digimon aqui Oxe Estranho Se alguém souber como faz, certinho, pra conseguir fazer isso Será que não precisa de uma coisinha também? Eu não Tá falando Tá falando que não precisa fazer nada disso não, Paulinho Se alguém souber, bota nos comentários, por favor Que é muito importante também, entendeu? Tá falando que precisa ser nível 70 Não sei se é os dois que precisam ser nível 70 Ou só o que eu clicar Mas Bota nos comentários de qualquer jeito Que eu quero saber muito Caraca, gente Olha, o bicho foi muito grande da sombra aqui, Paulinho O quê? Olha aqui Olha aqui Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Ah, tá Caraca O cara é o Naruto Que isso? Gente do céu Mas ok Se você souber, bota nos comentários aí pra me ajudar, ok? Que no próximo episódio a gente pode aqui Hoje temos aqui agora o Metal Garurumon E o WireGreymon Que são dois Digimon que a gente nunca teve E agora a gente tem E é muito incrível Ok? Mas, gente Olha só Se você gostou desse vídeo aqui Já sabe Deixa aí o seu beijo Um like Compartilha pro seus amigos Um grande abraço Valeu, falou E o Paulinho vai treinar aqui E vamos tocar o máximo de item possível Tchau E o Paulinho vai treinar aqui E o Paulinho vai treinar aqui E o Paulinho vai treinar aqui